Bate bola com Gustavo Doria Filho Deixo a mensagem do presidente, do CEO da Allianz, que fez a grande guinada da companhia para botar essa marca top 3, como o mercado todo está esperando para ver. Bom, eu gostaria primeiro um agradecimento. Um agradecimento a você pela oportunidade de falar hoje e um agradecimento ao Brasil por a acolhida que me deu como pessoa e a minha família como familiares, o que para mim é muito relevante. O segundo mensagem, para mim, é um mensagem otimista. Um mensagem otimista porque ainda em um momento muito delicado, a Allianz fez um dos maiores investimentos no mercado assegurador do Brasil. E isso quer dizer uma confiança forte na recuperação econômica, no crescimento da classe meia e no crescimento do Brasil como um todo. Além disso, é um investimento no mercado de corretores, corretores e assessorias. E a gente, o que falou, é essa confiança no corretor, essa confiança no corretor como distribuidor de seguros, e essa confiança em que vai seguir tendo um papel protagonista nos próximos anos. Não só no automóvel, que eu acho que já tem, mas eu acho que ele vai trazer novas coisas, residências, empresas e outros negócios. Então, essa é a minha mensagem. Eu acho que estamos num momento delicado, sim, não podemos esquecer disso, mas acho que o futuro é bom, o futuro é promissório, e eu deixaria aqui um mensagem bom, positivo, para o futuro e de agradecimento, tanto no personal como no profissional, porque os corretores seguiram confiando em Allianz durante a pandemia e também durante este mês de julho com a adquisição. Portanto, mais uma vez, agradecimento e parabéns pela colaboração e parabéns pela oportunidade de falar com você e conversar. Bate bola com Gustavo Dória Filho